Salve, salve família, se você tá roubando assim aqui daquele jeitão, como é que vocês estão família? Espero que vocês estejam bem, sabadou naquele speakzinho, enquanto a tropa tá ali assistindo o jogo do Flamengo e comemorando Eu tô aqui gravando aquele vídeozinho naquele speakzinho que vocês curtem, hein família? Mas não tente não rir que eu sei que vocês nem gostam, nem gostam de zoeira A tropa da zoeira é aqui, enfim, esqueça Família, capitã, acabou de soltar um vídeo pra nós que levou o nome de Cobra Kai, quinta temporada, as melhores zoeiras Então, bora conferir esse vídeo, se você é novo aqui, seu humilde, tá caindo aqui de paraquedas Seja bem-vindo à família, seja bem-vinda à nossa tropa, deixa que likezou meu parceiro, é nóis, tamo junto Bora que bora, bora conferir a zoeira desse vídeo, hein, só vem com uma no cena e é nóis, vem Vem comigo família, porque chegou a melhora do dia, só bora naquele speakzinho Bora com aquele vídeozinho daquele jeitone Ai meu Deus, amigo, eu tive uma visão pra lá de incrível E a missionária agora Dentro de cada um de vocês Eu vou arrumar um emprego no verão Boa tarde, bem-vindo do McDonald's Caracol raivoso, mano Trabalho escolar Mano, trabalho escolar é desse jeito inútil, mano, eu tive que fazer tudo sozinho E aí eu falo, bota meu nome aí, velho, eu tava lá Ah não, mano, mas só faz 18 anos E pobre de novo Pra você que se interessou, só quer ajudar o canal, se cadastra com o código capita Para, tá ganhando Caraca, 5k de bônus de bozinha Ai, cara, aí você deixou o pai foi forte, viu Então usem o código capita Agora pra mim Mano, quem é novo aqui? Esse moleque é do Rio Esse que é a pessoa nova aqui no canal Esse moleque aí, ele é Nossa Miguel Macetane, irmão Mas isso é de pé? Oro no root Eu vou quebrar a mão Vamos ver se sai saindo Bora ver, bora ver Caraca, saiu, mano Aprovado Meus parabéns, sua hipótese estava certa Esse cara tá com você? Esse foi um grande, um grande mal entendido Opa Se for um mal entendido, é melhor chamar a ambulância Tudo fraco, tudo fraco, tudo fraco Isso foi um mal entendido mesmo Aquele que você perseguiu Cinco caras no chão lá Eu coloquei numa bolsa e coloquei no armário dele Eu tô no banho de leite Aqui chamado de trilho de Okinawa Está em extinção Não pode voar Por isso que tá em extinção A mente Antes de sair Casa antiga A mente Isso aqui tá diferente É, eu que fiz Ah, esqueci o fico de laranja Eu vou pegar Cobra Kai Estão obcecados em acabar com o Cobra Kai Pra começar eu nem queria sair de lá Mas olha só em volta Eles têm salgados Quando você não quer sair do lugar Só porque tem comida Mas acho que não vou conseguir pagar Mano O 182 dólar vai dar Mil e seiscentos reais E tá na promoção E por que quero É por causa do dinheiro Caraca, mano O moleque tá babando, véi E se eu devia saber Que o Cobra Kai Te transforma num idiota Então eu sou um idiota? Bom, vamos ver Você atacou eu e a Samanta no shopping Você quebrou o braço do Demitri Você destruiu o seu dojão inteiro Ele tem toda razão Anu, o que que tá acontecendo aqui, véi? Você partiu meu coração Ai, meu coração Por tirar o tempo que precisava Pra se conhecer Mas Também preciso desse tempo Chora não, coleguinha Não chora, coleguinha Esse é o merdinha que te zoava na escola? Cara, você frequentou minha casa Se namorou minha irmã Me dá Eu recomendo esse aqui Eu quero o que precisa Cinco e cinquenta paus Tecnicamente, esse aqui funciona Nossa, mano Vocês estão sorrindo do meu Gram Prime, véi Eu uso o Gram Prime daquele ali Pra reageir, véi Que pintão Que belo pinto Um pinto forte Um pinto resistente O melhor pinto que você já viu Que pinto Mano, o que que tá acontecendo aqui, véi? Você pinta como eu pinto? Você pinta como eu pinto? Me joga pra rima Me joga pra rima Me joga pra rima Pode fazer um buraco no estômago Eu sigo um canal no YouTube Às vezes você ganha, às vezes perde Mas tem que seguir em frente Você sabia? Confio, mano Confio Mas todo mundo que você já zoou Eu não Com exceção do delício De rege todo mundo Tropa de elite Mentira que é ele, mano Mentira, véi Que rápido Que rápido Nossa, mano Agora eu entendo quem era a minha Primeiro bicho Eu simplesmente criei uma capa protetora Caraca, mano Aquele cara pegava a irmã do cara Que era aquele Então eu sou namorada de verdade? Oi, como é que vai? Eu sou Mesa? Tá pegando a minha irmã? Eu tô pegando a tua irmã Irmã Irmã, irmã, irmã Música do Carnaval de 2010 Eu não sou mulher de brigar Com o seu chão de cabelo, não Eu dou um pouco, voadora Seja breve Não fofa Eu tô bem Será que eu coloco um sorrisinho também? Não Com certeza Aquele sorrisinho matadouro Você tem que me ajudar A te ajudar Quero ser ressarcido por isso Não funcionaram Não sei o que do tigre Com certeza você não foi Comprado numa farmácia Não importa Eu quero meu dinheiro de volta Pois é Vocês sabem o que dizem Sobre os malucos Mente milionária Ele não compra lá Mas ele quer o dinheiro de lá, velho Tem pouco de saba Mas dá pra pôr Metallica, Dokken O que for Metallica, sempre Só tem moral Se for do rock Mano, eu não curto o rock, velho Nada contra quem curte É esse ovo? Caraca, mano Juro fui enganado Pegou o ovo da mina, velho Pegou o ovo da mina, irmão A gente vai ter um bebê A gente não Tira nós do mãe Vocês dois Quer botar nós Tomando no meio dessa coisa Dentro aqui, ó Não quero mais ser esse cara Eu entendo O Miguel também foi uma surpresa E eu fiquei com medo Ele nem deveria estar aqui Foi um acidente Mano, eu não entendo Quando alguém fala Que foi um acidente, mano Quando foi Peguei Nossa Mano, o Johnny é muito bom Meu personagem favorito Em termos de zoeiro Bonsai É bonito, mano Essa arrozinha Ela nasce muito bonita Mano, esse cara estragou o dinheiro Que agora estava em 5 mil, mano Se ele botasse 10 mil Ele tinha ganhado a arroz Mas ele é desumilde Depois Faz sentido, mano Acho que pode me machucar Tô com o esquituplo na veia, bebê Essa doeu Me derrubaram aqui Ah, que merda Mano, não dá, pai Não dá, mano O Johnny é muito bom, mano Você engravidou a Carmen, né? Como sabe? Tirou o quadro das mulheres O lugar tá tirando bem E você tá com aquela cara Que cara? Nessa cara De desespero A mesma cara Que você fez quando engravidei É, aí é porra Entra aí, vem conhecer Ou sofrer as consequências Com a brocaira Você deixou cair Du Du Eu tomei no cu Senhor doido Eu vou levar ele A rosa pra jantar E pegar o cinema Então Vocês podem dar uma Festinha pra comemorar É que hoje vai ter festinha Aqui vem tudo No meu barco Vou te arrastar pro quarto Vai ser sequência de barcos Minha mãe assistindo esse vídeo É o caminho Ele precisa de outro corte de cabelo Pra lembrar com o que ele tá falando Vai mesmo encarar o campeão, garoto? Cara, você só ganhou porque o Miguel se machucou O Rob ganhou tantas lutas contra você É, e uma delas foi contra você Então, pelo jeito, você não é de nada Contato comercial na descrição Lá você pode divulgar seu canal Divulgar o seu canal Seus aplicativos Seus vídeos Chama ela na descrição Que vocês negociam aquele precinho macetante Me esqueça Daqueles piquenzinhos Mais um vídeozinho Tente, não, mano Você sorriu Você riu Eu espero que você tenha rido Mano, mais um vídeozinho Daqueles piquem da Capitã Mano, a Capitã é muito boa Mano, vocês já estão pensando coisa aí Ela grava muito bem Ela edita muito bem É disco, mano Vocês, mano Vocês é muito, mano Vocês leva tudo na maldade, velho Certeza que já tem Ele falou que a Capitã é boa O que ele tá querendo? Eu não sei se é filantra, velho Vocês é muito filantra Família, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, deixe que likezão Se inscreve no canal Venha fazer parte da família Só lembrando O canal da Capitã na descrição É nóis Tamo junto Bora que bora Dá-lhes que dá-lhes Pai em Deus Nas crianças da favela Só bora, hein Tem Tchau 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 Tchau